Tá lá, então bora jogar aqui o Gross Café Gun aqui, vendo o que dá, né? Saiu esses dias, né? Deixa eu logar aqui, né? Vou jogar com o Google. Pronto. Então bora, vendo o que dá aqui, né? power com o mundo que mora de sorte, né? Um ano passado, há 7 cicadas de enorme trono, na terra. Isso são grandes trono, né? São começaram a ter um ser quebrados e cresceu. E tal vez, o brilho, o brilho da segurava. Isso é o brilho do que nos poderá ter ganado. Mas como Eggadkeniniza, o brilho bloqueou, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok. Não tem uns mechas bolados, né? Tá meio baixo som do jogo, tô achando, velho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos ver o gameplay, então. E aí, Nilma. Tá, então vai começar o gameplay. Espera, tem que mapear essa parada aqui, velho. Agora sim. O som ficou meio alto demais agora, né? Espera aí. Os NPC caídão aqui. Opa, pera. Pera, tem que mapear, cara. Como vamos mapear isso aqui agora? Vamos ter que matar, né? Ah, dá pra clicar normal. Vamos descobrir, né? Tem que mapear aqui. Mapear de novo aqui, né? Pronto, a mapeada. Tá no começo, velho. Acho que o Q vai ser meio tenso de clicar aqui, mas ok. Ah, aqui é um dash, mano. Tipo, o especial dela, né? É basicamente um bug-like, né? Tem que ter uma diferença aqui, velho. Mano, eu vou botar um botão na esquiva aqui também. Deixa eu mapear aqui de novo, né? Vamos ver agora no que dá, né? Puxa, você pode me ouvir? A ver, né? É bem-vindo. O que é isso aí? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! A musiquinha tá boa, velho. A musiquinha tá interessante. Tá interessante. Vou usar o especial aqui. Ok. Não desempenho nenhum. O avalador não tá tão bom não, velho. Mas ok, né? Agora vem um boss. Será? Só no parkour, mano. Vai ser mais um botão pra clicar, velho. A gente é uma piada de novo, velho. Ah, o que me incomoda um pouco é só o shib, velho. E nem deu pra mexer no gráfico do jogo ainda, né? Talvez o jogo tá rodando no low, não sei, velho. Um mini boss aqui, né? Vamos usar o 2, então. Ficou com meio que uns drones ali. Mano, eu vou atirar com o mouse, é mais fácil, velho. Atirar com o mouse e... Vai usar as insuficas nos botões, velho. Agora é só um parkour. Pra onde vai aqui? Entendeu? A senhora tá lembrando em automata um pouco, velho. O gráfico não tá no alto, mano. Olha como tá aqui. Parece que tá sem um anti-análise, velho. Comenta o gráfico, velho. Comenta o gráfico, velho. Tá, vamos lá. Agora é um boss, né? Um musicão da hora, velho. Não, não. Não teve, não. Não, não vai rolar. Não tá rolando, velho. Agora é o boss. Isso. Ah, essa skill não acerta lá, velho. Como faz? Não. Ela quer só pra mim esconder atrás da pedra, né? Era pra esconder atrás da pedra, né? Mas foi meio anto ali, né? Usar skill. Ih, já tem que clicar, mano. Que time event, velho. Aí sim, mano. É interessante. O combate é legal, né? O combate do jogo é maneiro. É, deve botar automático, né? Automático. O que mais você pode chamar automático, né? Os novos do Freezing. Nem lembro como era o bicho lá, velho. No Freezing, velho. O som do jogo aqui na Scoot-CN tá muito baixo, velho. Que isso, mano. Você não tem a visão, velho. Por quê? Já... Curti mais o joguinho, já, velho. Ótimas visões. Olha isso, mano. Que abundância, né? Ok, agora vamos para a agachada, então. É, parece que vai ser isso, né? Agora, então, de acordo com o Igor, aqui dá para ficar dando agachada até vir o que quer, né? Então vamos ver no que dá aqui, né? Chegou muito na agachada, então, né? O que eu quero aqui? Eu quero a outra, velho. Não dá para ver, né? Ah, vamos ver no que dá aqui, né? Desgachada, vamos lá, então. Vamos abrir a portinha, o celeiro aqui. Deu um brinho diferenciado aqui, né? É muita waifu e um café, mano. Olá, hein? Olá, hein? Super Rari. Super Rari a três estrelas? Rari. Olha só, mano. Santa visão, velho. É muita abundância isso aqui, né? Não, o Cardio cortou a abundância, mas não pode, velho. Não, mais um. Super Rari, quer dizer, Ultra Rari, quatro estrelas. Peguei duas dela, né? Ou é outro personagem? Acho que não é outro não, né? Tá, então é só agachar aqui de novo, então. Ah, é só quando eu clicar o salvar que vai perder o ticket, né? Vou tentar mais uma, velho. Quero ela e vou pegar outra coisa aqui, velho. É muita agachada, então, velho. Mas é legal ele dar uma agachada dessas, né? Aqui vem interessante, ó. Não sei das três aqui, mano. Ela faz o que, velho? Ela faz o que, velho? Assalte e flip. Mas a raridade três dela é melhor que a quatro, né? Pelo que eu vi, a raridade três dela é melhor que a quatro, né? Na imagem lá que você mandou. Deixa eu ver de novo aqui. É, a três é melhor que a quatro dela, né? Ou não tá atualizado este list aí. Que a quatro estrela dela nem aparece aqui, né? Então, aí ela é boa também. Então, dá para vir um quatro e dois três, então. Será que vai ver com isso aqui, mano? É que ela tá com doze. Tá usando doze, né? Aí ela faz o quê? Ela dá buff. Ah, vamos assim, então. Aí ela faz o quê? Ela usa um rifle de assalto, né? Não, é rifle mesmo que ela usa, né? E não parece ser muito bom, não, né? Ah, vou pegar assim mesmo. Eu já dei muito tempo pensando aqui, velho. Ah, ela tá aqui, ó. Então dá para dar outra agachada de dez, velho. Então, vamos lá, né? Dá para dar outra aqui. Mas é sempre, dá para ficar toda hora dando o reroll ou só aquela vez mesmo? Era só aquele ticket que era especial. Vamos descobrir aqui, né? Ah, veio quatro... três estrelas, né? Ok. Oh! Gostei da arte, velho. Gostei da arte, velho. Gostei da arte, velho. Olha lá, velho! Olha lá, velho! O que é que é que eu vou pegar? Por que essa garota... Não tem nada que falar? Super raro. aí eu duas grande então é e não dá para dar de novo não tem um bônus aqui ó 50x ganha garante um quatro estrela a 40 que eu garantia um quatro estrela não acho que tá ruim quer dizer 50x né garante quatro estrela acho que tá ruim não é a garante um quatro estrela né que parece a raridade maior do jogo vamos lá mais uma agachada de 10 né e vamos lá mais uma waifu para nós e os dedos mano o cara veio quatro estrela quer dizer três estrelas de novo e veio cinco três estrelas de novo ela é nova eu não gosto dela não é nossa ela lembra arém mano só que mas tá bom né o juna duas delas e olha e ganhando 50 garante um quatro estrela né eu acho um gacha razoavelmente bom será que dá 50 gachada pegar um quatro três quatro estrela melhor ainda geralmente são um cem gachada oitenta mora assim velho e dá 50 garante um quatro estrela aquela gachada free inicial é top também velho e eu peguei aqui um dois três quatro cinco seis personagens três estrelas aqui velho e a raridade maior é quatro né então eu não acho que tá tão ruim assim situação e até que bacana as gachada aqui né e o game play do jogo é legal é basicamente um hug like né só que isso é um que tem que eles o upgrade nas fases né você tem que o final upgrade antes de iniciar a missão né e depois o contrato é três pessoas no mesmo tempo tem bastante o arfe né as animações as para já tudo animado assim né e aqui não funciona tá só funciona aqui ó não é esse tipo de jogo 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 tem que lembrar disso né não é esse tipo de jogo e funciona não funciona mano não funciona essas regiões aqui não tá bom se você for tentar lembre-se não funciona velho mas só funciona aqui o jogo é legal velho e dá para trocar ó dá para trocar o personagem daqui não dá meu troco velho vem aqui né ah tem um botão change ali ó gigantesco aqui cadê o botão ó aqui ah ah não trocar roupa aqui a mano eu vou botar ela já tem outras coisas diferenciadas aqui ó e não sei onde eu peguei essas roupinhas mas pegou velho olha só rapaz rapaz eu vou deixar assim é não trocou por quê velho e ai se tinha que trocar roupa não é o personagem tá com troca aqui mano como eu troco velho eu acho que é ali mesmo que troca velho eu acho que é aqui mesmo que troca velho ah aqui ó tem que clicar essa opção ah tem que clicar opção mano tem ó essa roupa também demais de vai deixar essa daqui né mano é claro porque eu mandaria para outra não vai faz aqui os cafonês ok legalzinho o jogo tem o sistema de encontro lá igual do Date Alive também né tem já tem várias skins que parece né o jogo nem como você tem um monte de skin no jogo para usar já eu praticamente gosto do gameplay do roguelike né divertido e consegue ficar bem desafiante mais para frente né não sei se isso aqui vai ser também né por enquanto tá bem de boa né o modo automático dá para ficar atirando automático você só controlar a direção do personagem isso que vai né achei legal isso mas acho que tá bom né pelo vídeo já né mas deve ter sido mais de 30 minutos só daqui já né então se gostou deixa aquele like se inscreve no canal comenta e compartilha né entra no discord, clica no twitch e encerrar o vídeo aqui né e aí o a o a a a a a Obrigado.